Música Salve rapaziada, salve rapaziada gamer que nem eu O game de hoje é espetacular também É, depois do second song esse é o infamous first light É basicamente a mesma coisa do second song O que muda é o personagem principal Eu já vou iniciando aqui a gameplay Aí, há 7 anos surge um pequeno grupo de humanos chamado de condutores Cada um deles com a habilidade de manipular e até mesmo transformar em uma arma uma forma de matéria Após uma série de incidentes fatais o departamento umificado de proteção foi criado para caçar e aprisionar Os condutores com o centro de detecção especialmente projetado Chamado de estação Curdon Kay É, isso aí é mais ou menos um resumo do início Né, eu vou deixar vocês aí com a cutscene inicial do game O gráfico é espetacular, eu já vou avisando Então, vamos curtir Eu sei que foi muito triste Pelo que você passou É inimaginável Mas não posso te ajudar Se não falar comigo Senhorita Walker Senhorita Walker Vete Por favor Me diga O que aconteceu Ok Meus pais me entregaram quando descobriram meus poderes Eu fiquei Chocada Chocada Mas o meu irmão Brent sempre cuidou de mim Pegou minha mão e a gente fugiu Eu passei alguns anos vivendo nas ruas, me escondendo e não parando em um lugar só Fazemos coisas erradas pra ganhar dinheiro Mas o trabalho que fizemos antes de deixar Seattle Foi... foi pior do que todo o resto Para com isso, mano É só mais um trabalho Tá tudo pronto, anda logo Não, hoje é dia de pagamento Uhum Quanto? Dá pra alugar um lugar decente Ah, é? É Também dá pra comprar um gato birmanês Ah, golpe baixo É o suficiente pra recomeçar É o que a gente precisa Merda, se abaixa, se abaixa O que? É a polícia Se esconde, se esconde Eu distraio Não, peraí Se fizer esse trabalho e a gente for embora hoje Ninguém vai nos encontrar? É, desde que... Não 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 use seus poderes Eu não vou matar ninguém Só... Só leva as minhas coisas Gatinha ela, hein, pessoal Concordam comigo Você Pare Olha pra mim Bem aqui, levanta os olhos E aqui já começa a nossa gameplay, né A partir daqui Ela é a condutora do game Se jovens com talentos especiais É, ele para se mover Agora vem a melhor parte do game Fugiu usando a velocidade da luz Olha isso, velho Isso é muito bom de usar, cara O Brent sempre mandou eu esconder os poderes Se soubessem que tinha um condutor na cidade Teria uma caçada Isso já aconteceu Mas naquela noite Eu estava tranquila Eu usaria os poderes para fazer o serviço E depois a gente cairia fora E fugiria para bem longe Antes de o Delpé chegar O Delpé que é o departamento que caça jovens assim como ela, pessoal Olha como isso está sensacional esse game Ela corre a cidade inteira usando isso Que é a habilidade dela, né A velocidade dela É chamada de velocidade da luz, né Ela também pode ultrapassar algumas coisas Tipo, uma grade Pequenas paredes fininhas, às vezes Acontece isso muito subindo os prédios, né Bom, mas a primeira missão está aí Fugir dos Delpés, né Fugir primeiro desse helicóptero, né Que está rondando tudo aí, ó Será que ele consegue me ver aqui? Aí, está indo embora já Aí, acho que eu consegui Só para garantir, né Vou sair de fininho aqui para ver se não Olha o gráfico da cidade, dos carros Cara, porque geralmente, né Jogo assim Vocês lembram, né O gráfico dos carros Não é muito forte Mas esse aqui É uma coisa diferente, pessoal Os carros têm um bom gráfico, sim O jogo está todo dublado, pessoal Muito bom, hein Olha, que show isso, hein Ela pode usar isso para amortecer a queda Pode pular de qualquer altura E usar isso para A velocidade da luz Para chegar mais rápido E subir qualquer coisa Vamos lá no apartamento, né Que é Olha aí, ela atravessando Vocês estão vendo? Aham Arrombar a porta Vamos lá Beleza E aí, nossos primeiros inimigos no game Vamos metralhar Caraca, velho Tá pegando em mim Filha da mãe Tome isso aqui, rapá Cadê a mochila? Aqui Nossa, velho Uma bomba, cara Putz Olha que cena linda Que cena espetacular, hein Parece filme Aí Ela está fraca Mas Qualquer neon Que tem na cidade Aí, ó Eu consigo recarregar As energias dela Ó, vocês viram, cara O gráfico dos carros Muito show, hein Vamos lá Para a nossa missão Pelos trilhos aqui Diferente do ínfamo Second Son Esse daqui Ela só tem Essa habilidade, né Mas ela pode usar Diferentes formas Bom, esse é o O irmão dela Que está lá no barco Quando ela foi encontrada E é para lá Que eu estou indo Que ela está indo Que a gente está indo Agora para Ver o que vai acontecer Mas a movimentação Dela é muito fluida Pessoal Muito fluida Ó Tanto assim Quanto andando Ela aqui tem um estilo Bem gótico Bem gótico, hein Eu preciso de você Quando eu começava a pirar Eu pensava no Brant Ele era a única coisa Que me acalmava Eu pensava numa lembrança boa Na primeira noite Na primeira noite em Seattle Encontramos um viaduto E protegidos da chuva Ficamos lendo quadrinhos A luz da lanterna Até conseguir dormir Mais tarde Esse cara Apareceu e tentou roubar O pouco que tínhamos E eu ia fazer ele pagar Por isso Mas foi Nessa noite Que definimos as regras Regra número 1 Nada de poderes Não importa o motivo Podemos perder o que temos Mas Brant não queria Que perdêssemos A nós mesmos Eu não devia Ter usado meus poderes Foi minha culpa Ele ter sumido Minha culpa Eu o perdi O que vocês fariam Com um poder desse Hein galera Nossa Olha o gráfico Cara Muito bom As expressões faciais Essas fugas da realidade Me mudaram Eu acordava com novos poderes Parece que Meu corpo decidiu lutar Mas a minha mente Tinha desistido Você cooperou bem Senhorita Walker Quer fazer uma pausa Pode me mostrar As habilidades Que adquiriu Em seu Surto mental Você não quer aprender A controlar seus poderes Estamos aqui para isso Eu não sei Essa mulher é Vamos começar Com algo simples Estarei assistindo Seu progresso Lá de cima Uma espécie De Charles Xavier Eu só faço coisas Idiotas Não senhorita Walker Você é uma sobrevivente Todo mundo tem fraqueza Você só precisa procurá-la Acho que é uma espécie De treinamento Isso aqui É um começo Mas o mundo Não vai esperar Você Às vezes É preciso agir Rápido Siga seus instintos Aí tem que detonar E usar O zoom dela Que é para Verificar o ponto fraco Dos inimigos Não é mal Nem ótimo Mas está só começando Talvez com os alvos Mais familiares Impressionantes Não acha? Esses hologramas De luz rígida Parecem reais Agora Por favor Mate-os Eu não saio Atirando por aí Beleza? O condutor Que está fazendo Os hologramas Eu tenho Não vai se importar Qual o objetivo? O objetivo É sobreviver Não apenas você Mas também aqueles Que não podem se defender Vamos Proteja ele Tem que salvar o homem Aproxime-se do refém Vamos saber que ainda tem um pouco De luta em você Espero que seus outros sentidos Também estejam aguçados Localize inimigos Aliados E aliados Ah Tenho que salvar os reféns Agora desses caras Muito bem Agora escondi um segundo refém Nas proximidades Mas dessa vez Você vai ter que ser rápida Para salvá-lo Ou ele vai morrer Com crueldade Tenho que usar aquele Ah, tá ali Nossa, cara E agora? Só matar o refém Ainda bem que eu consegui Não foi o desempenho mais rápido Que já vi nesse teste Vamos tentar outra coisa Olha a movimentação Opa Apertar Options Atualizações Atualizações L2 para mudar para a tela Você possui um SP Ah, entendi Uma nova maneira de golpear Uma nova maneira de golpear Que ela consegue Que ela consegue Destruindo inimigos Pressione bola Pressione bola Uma carreira na velocidade Da luz depois X Ah, então é ali Isso que ela faz Não tem domínios básicos Mas será que é obstinada Senhorita Walton Ao ser apresentada Um desafio Você luta pelo resultado Ou se esconde num canto Prepare-se Senhorita Walton Temos outra vítima Caminho Eles não param de chegar Não é? Lembrando que a vida dela Também é o Neon Então Cada dano que ela recebe Vai Vai fraquecendo ela Até ela vai ficando Mais escura Cadê esses reféns, cara? Refém a caminho Pobre alma Estou pegando o seu Cara, tem que salvar Um monte de defenso Nossa Aqui tem três, cara Nossa Batendo no vento, velho Fico nervoso Quando tem essas coisas De Salvar alguma coisa Ou tempo Tem mais três Tem mais três reféns ainda Vamos, senhorita Walton Tem um outro refém Você não quer vê-lo Morrer, é? Cala a boca Ah, que merda Vai ser que Tira o cara Salve Opa Mais um refém Opa, mais um refém Vamos dar um jeito O último refém Cadê esse? Você está melhorando Essa foi uma performance Aceitável No exercício dos reféns Então vem fazer você Então A gente Mantém um placar Publicamos a pontuação De outros Com o que pode Para evitar Inspirar você Estou sempre disposta A fazer mais treinos Talvez Seira superá-los Você desbloqueou A missão Não sei o que Está bom por enquanto Sente-se Eu gostaria que você Continuasse explicando O que aconteceu em Seattle Depois de uma noite Vasculhando a cidade Atrás do meu irmão Acabei de volta Nos destroços Do nosso barco Foi lá que eu encontrei ele Ele também procurava o Grant Com licença Querida Desculpa Você viu um cara De moicano Por aqui em algum lugar Peraí Você Conhece o Grant Você é um daqueles russos Que Os acoluns Não De jeito nenhum Está Está dizendo que Eles fizeram isso Droga Eles não param De sequestrar Meus funcionários Esperaí Sabe onde ele está preso Me leva até lá Vai devagar docinho Eu tenho certeza Que uma moça tão bonita Não vai querer Se meter em confusão Eu não sei O que você tem Com o Grant Ele é meu irmão Me ajuda Irmão Você é Fetch Eu sou Shane Shane Eu pensaria Dois vezes Antes de dar uma cantada Aê Obrigada Se lembrar De mais alguma coisa Me liga Pro número do Grant Tá Aham Claro O que você quiser Querida Mas vê se se cuida Por aí Tá bom O cara comeu Ela com os olhos Eu preciso de muito Neon Vai para o topo Do letreiro de neon Vamos nessa Olha a cidade De dia dá pra ver Melhor a beleza Da cidade Muito boa Muito legal mesmo Mundo aberto Livre Pra ir pra qualquer lugar E aqui tá o letreiro Que ela vai absorver O neon Pra ficar mais forte Pronto Libera aí Beleza Neon Professor Vai ser útil Pra alguma coisa Pegue os homens De neon Para obter Pontos de habilidade Vamos pegar aqui Os que estão mais próximos Preciso de todo Poder de fogo possível O gosto é bom Um grande E se mexe É adquirida Você tem alguma coisa A ver com o jovem Eu já falei Preciso de gás neon Ai Eu tenho que ir Acelerar naquela junta A gente vai ser virado Aqui vamos iniciar Essa missão aqui Neon gordinho Delícia Eu vou comer você todo Nossa caraca Ah legal Isso deixa ela Dá um impulso De velocidade Pra ela alcançar É quase um quadribol Do Harry Potter Quem jogou Harry Potter No PS1 Sabe do que eu tô falando Do torneio lá As corridas espalhadas Pela cidade Né Vamos ver o que a gente ganhou aqui Ver se dá pra colocar mais alguma coisa nela Isso aqui dá também Mantenha pressionado R2 Para disparar Uma corrente de Raios De neon Pronto Agora só tem um Dá mais pra nada Ah não Acabe com os Akula É pra já Opa Ao derrotar inimigos Você acumula energia Ah Deve ser alguma habilidade Ah Essa estrelinha Que vai pra lá Tá vendo Aí Agora Opa Bom Agora vamos ver O que é Essa habilidade Zinha aqui Aham Opa Caraca Velho Poderosa Menina Aham 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 Liberar nenhum Missão Concluída Liberar nenhum Missão Concluída Que da hora Que da hora Essa parada Que ela faz Velho E eu vou te dar 50 homens armados Chutando portas Atrás De frente Em uma hora Ótimo Valeu E chega de falar De antenas Eu já entendi Você é um pervertido Isso sim Mas vamos superar isso Aí vou tentar pegar Essa luzinha Aí mas Vou ter que ter impulso Acho que esse aqui dá E mais uma missão Apareceu no mapinha Vamos para lá Enquanto isso Vamos basculhando Aqui a cidade O que é aquilo Lá velho Tem um spray Ali Ah muito legal Isso Muito legal Olha só Pessoal Ela faz um grafite Usando neon E a galera Que joga No PS4 Aí Você controla O controle Com o sensor De movimento E vai pintando Vai desenhando Isso aí Muito show Muito massa Opa Aí Tudo com neon Aí Agora vamos continuar Indo até a missão A próxima missão Ali tem mais uma luzinha Não sei se eu pego Lá Ah não dá Deixa pra lá Proteja o Shein Você entendeu docinha Se descobrirem Que fui eu Que roubei as coisas deles Vai ter uma retribuição Que eu gostaria De evitar Qual é Tem uma condutora No seu time Já era pra eles Vamos pegar as armas Para os seus homens E eles vão achar o Brent Estamos bem Confiança Não é o problema Para ela Estão roubando Nossas armas Fica perto Deixa comida A resposta dos raios dela É bem rápida Mesmo Lançador de missus Adiante Faz alguma coisa Estamos presos Precisamos largar o caminhão Se protegem quando eu corro Não Não Fica aqui Eu não vou caminhar Estou sem energia Mas será que dá pra continuar O neon dela está acabando Ah perdi um neon Aí Acho que está limpo Vamos nessa Opa Caraca velho Toma isso Filha da mãe Quem deu carteira Para esses caras Está vendo É por isso que as pessoas Não roubam dos Akula Eu vou tentar um atalho Pelo parte A gente tinha que ter feito isso Desde o começo Bom trabalho Valezona Tudo bem De volta à estrada Acho que está tudo bem Opa Não está não Aí Toma Os caras não desistem Alguma ideia Eu tenho um plano É só sincronizar direito Tudo bem Está pronto com o ônibus Eu já estou vendo Estou indo para isso Um ônibus? Quem era? Ah boa Isso foi bem pensado Cara Muito bem As vezes as coisas Dão certo Então Como eu nunca vi você Num noticiário Uma condutora barra pesada Deve ser a inimiga pública Número um Eu tenho o Brent Ele me mantém Com os pés no chão É? Fim da linha Descarregamos aqui Por mim tudo bem Nossa Eu já ia exterminar Esses caras Caraca Com uma ameaça Dessa aí Opa Opa E se eu disser pra você Que eu já tenho uns caras Procurando pelo seu irmão Eu vou mandar a posição deles Eles já podem até saber Alguma coisa Você vai de perder Opa legal Em uma frase Como consegue É Nasci e me criei no Texas Agora vamos dar uma Uma voltinha Pela cidade Pra Apareceu a próxima missão Ali já Bom Bom É isso aí pessoal Eu vou ficando por aqui Com mais essa gameplay Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Agradeço muito A quem deu aquele joinha E agradeço também A quem assistiu o vídeo Mas não deu aquele joinha Bom O importante é assistir Diversão é o que interessa O resto não tem pressa Né galera Então Inscrevam-se no canal Se gostou Para não perder Os próximos games Que vai rolar aqui E Muito obrigado Fique agora com os momentos Finais dessa minha Desse passeiozinho Por aí Valeu e tchau tchau E aí E aí Obrigado.